Olá, incentivar a inovação, a produção de conteúdos digitais criativos, estimular economias regionais com a criação e expansão de parques tecnológicos. Esses são os objetivos do programa Usinas Digitais. Para falar sobre o assunto, recebemos James Gergen, secretário-executivo substituto do Ministério das Comunicações. Olá, secretário, seja bem-vindo à NBR Entrevista. Muito obrigado, Ministério das Comunicações. Sente grato estar por aqui hoje. Bom, para a gente começar, eu queria que você explicasse, porque essa é uma área nova, é um vocabulário diferente, então eu queria que você começasse explicando o que são esses conteúdos digitais criativos, o que são arranjos produtivos locais, enfim. Como é que isso se contextualiza na nossa atualidade? O Ministério das Comunicações trabalha com um conceito que reúne cinco segmentos econômicos da área das indústrias criativas. Então, quando a gente fala em conteúdos, a gente está falando no audiovisual, no cinema, na televisão, no rádio, a gente está falando de jogos eletrônicos, aplicativos para dispositivos móveis, para celulares e TVs conectadas, e também falando dessa área de visualização, de mapas, de prospecção em computação gráfica, então, digamos assim, novidades do mundo da tecnologia. E o que já tem de concreto em funcionamento aqui no Brasil? O Ministério tem quatro convênios, com o governo de Pernambuco, Rio de Janeiro, o município de São Paulo, com o governo do Rio Grande do Sul, onde arranjos produtivos locais e parques tecnológicos dessas localidades estão recebendo recursos para criar uma infraestrutura de produção e desenvolvimento desses conteúdos. Então, são estúdios de cinema e TV, são escritórios onde vão ter incubadoras para receber empresas, receber pessoas físicas e de vários portes, digamos assim, para tentar alavancar startups no Brasil nessa área de conteúdos. E como é que você avalia o potencial do mercado brasileiro? O Brasil é um grande consumidor de tecnologia, de todos os tipos de conteúdos digitais. Nós somos quase primeiro no ranking, quase todos os mercados dessa área, desde acesso à internet até consumo de jogos eletrônicos, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma baixa, uma carência grande, na verdade, no fornecimento disso. Ou seja, poucas empresas produzindo para as áreas todas que envolvem a produção de conteúdos. E a gente precisa, justamente, tentar alavancar esse tipo de indústria, porque é uma indústria que exporta muito fácil. São mercadorias, digamos assim, que circulam no mundo todo de uma maneira também muito simplificada, a partir da internet, por exemplo. Então, o Brasil tem todas as condições, reúne essas condições para conseguir penetrar nesse mercado global de uma forma diferenciada. Inclusive, por conta da criatividade do brasileiro, de soluções inovadoras que muita gente, às vezes, tem dificuldade em perceber. O brasileiro é muito criativo nessa área. Então, o desafio é justamente estimular a expansão desse conhecimento. Exatamente. A expansão do conhecimento e dessa economia, que movimenta já alguns bilhões no mundo. E a gente quer ver se o Brasil consegue abocanhar um pouco mais. A gente está com 0,5% só da produção mundial de conteúdos desses segmentos que eu falei. E a gente quer tentar entrar aí, um pouco maior participação. E dentro desse cenário, como é que vai funcionar o programa Usinas Digitais? Usinas Digitais é um apoio em termos de 4 milhões de reais para cada projeto, que esteja situado num parque tecnológico ou num arranjo produtivo local, que é uma aglomeração de empresas de um mesmo setor que trabalham em sinergia entre elas. E tem também um ecossistema de redes de ensino, instituições de pesquisa vinculadas a esse espaço geográfico. Então o Ministério, junto com a portadora, coloca o investimento, compra-se e se instala estúdios, tudo isso que eu mencionei antes, laboratórios, e as empresas usufruem disso de forma coletiva. Ou seja, uma estrutura que fica à disposição dessas empresas para o desenvolvimento de vários tipos de conteúdos. E qual a contrapartida dessas empresas? Porque o governo vai entrar com recurso financeiro, né? Isso. O grupo que gerencia tudo isso tem uma contrapartida de 10%, que pode ser em materiais ou em investimento mesmo financeiro. E as empresas que estão situadas ali, elas se beneficiam de tudo isso. E claro, existe um plano de sustentabilidade para que isso continue existindo. São equipamentos muito caros, de ponta, e eles precisam ser constantemente substituídos. Então imagina-se que as empresas nesses locais vão trabalhar como se fosse um condomínio, cada uma contribuindo com a sua mensalidade lá, ajudar a manter esse espaço. Bom, é diferente das incubadoras ou é mais ou menos a mesma ideia? Olha, geralmente o arranjo produtivo local, ele tem uma região dele dedicada a incubadoras. Mas ao contrário, ele vai além com as empresas que já estão instaladas ali, operando, que não são empresas novas, né? Startups ou que precisariam de incubadoras. Já são empresas que têm voo solo, se a gente for comparar aí com uma incubadora. Se a gente olhar o Brasil como um todo, existe alguma região que tem mais vocação para esse tipo de processo, enfim, esse tipo de iniciativa? As novas tecnologias, elas trabalham com algo imaterial, intangível, né? Então, na verdade, qualquer região do país acaba podendo desenvolver capacidades de pessoas, profissionais, empresas e mesmo essa parte toda de inovação e de pesquisa, as pessoas conseguem desenvolver isso, porque não se requer um recurso, um clima específico. Pessoas trancadas numa sala, às vezes, conseguem desenvolver mercadorias ou bens e serviços que possam vir a valer bilhões de dólares. Então é o cérebro que conta, né? Sim, com certeza, são os cérebros, às vezes, muito jovens, outras vezes, nem tanto, mas é basicamente a criação, né? É o que move a diferenciação de um mercado para o outro nessa área. Então, alguns países são especialistas em jogos, por exemplo, outros em filmes, né? E o Brasil, eu acho que tem um pouco de tudo isso. A gente está muito bem, apesar de embrionários, a gente está muito bem, porque a gente tem um pouco desse, de tudo. Desse jogo de cintura, né? Também. Bom, quantos projetos devem ser selecionados? Qual é a ideia inicial? A gente vai selecionar só dois projetos, cada um com 4 milhões. É um aporte de 8 milhões do Ministério, mais essa contrapartida local, né? E são projetos que reúnem um pacote de requisitos. Então, parece pouco, né? Dois apenas. Mas, na verdade, como a gente está falando de uma soma muito grande de recursos e de equipamentos de ponta, essa estrutura, ela fica muito grande e precisa ser muito bem explorada. Então, não é o caso de pulverizar isso pelo país. Já temos quatro convênios. A ideia é fazer esses dois. E a cada ano conseguir lançar mais edições do programa Usinas Digitais para contemplar outras regiões do país. Quais os critérios, né? Para que a proposta seja selecionada? Quais são os pré-requisitos? Precisa ser uma instituição que atue em, pelo menos, duas dessas áreas que eu falei, por exemplo, em jogos e audiovisual. Pode ser uma instituição pública ou privada que já ou tenha ligado a ela um parque tecnológico ou esteja em formação de um projeto como esse e não tem grandes requisitos a mais. O projeto mesmo, a qualidade do projeto é que vai fazer a diferença. Quem é que pode participar? São instituições públicas e privadas. Em geral, a gente tem convênios com o poder público local, seja governo de estado ou prefeituras e também com universidades, centros tecnológicos e não necessariamente uma empresa só. A ideia é que seja um coletivo de instituições que possam apresentar o projeto. E qual o prazo para a apresentação desse projeto? As inscrições estão abertas até dia 4 de setembro pelo site do Ministério e depois pelo portal de convênios também do Governo Federal. Bom, paralelo a esse programa, há também uma outra iniciativa que vai mexer com o mercado brasileiro de aplicativos. Queria que você explicasse. O Inoveps, um concurso que lançamos no ano passado, o Ministério das Comunicações, com o apoio da Universidade de Brasília, selecionou naquela época 50 aplicativos e jogos eletrônicos para smartphones, para celulares e para TVs conectadas, no Midor Ginga, de TV digital. Tivemos uma primeira edição muito exitosa, 2.500 inscrições, só podemos selecionar 50. Então, esse ano o prêmio voltou, até dia 28 de agosto tem as inscrições, com a premiação de 100 aplicativos e jogos agora, para várias plataformas que existem no mercado, para vários sistemas operacionais, e que vão estar sendo oferecidos para toda a população brasileira gratuitamente. Esses primeiros 50 já foram, já estão disponíveis nas lojas de aplicativos, e os próximos 100 mais para o ano que vem, mas a ideia é que qualquer brasileiro possa utilizar. São aplicativos de utilidade pública, em geral, voltados à saúde, à educação, mobilidade urbana, resolver, digamos assim, problemas do Brasil, do dia a dia do Brasil, e dos cidadãos brasileiros. E o brasileiro, ele é bem, assim, digamos assim, aberto a essas novas tecnologias, né? Sim, o Brasil é um dos países que adere a novas tecnologias de uma forma muito veloz, surpreende muitos investidores do mundo todo, pela necessidade de inovação, nós estamos sempre em busca disso, né? Então, a nossa expansão nesses mercados, está muito clara, a partir do vídeo, a partir dos jogos, desses tipos de conteúdos, que estimulam o brasileiro, desde a escola, muitas escolas estão trabalhando, já com esse tipo de conteúdo didático-pedagógico, até fazer negócios. Então, existe até um conceito na área de jogos, chamado gamificação. Você transforma qualquer operação, qualquer relacionamento, como se fosse um jogo, e você atrai pessoas a trabalhar com isso, e com isso consegue, por exemplo, diminuir a evasão escolar nas escolas. Bom, essa já é a segunda edição, né? Em relação ao ano passado, quem é que mais participa? É o jovem estudante, o jovem empreendedor? Enfim, vocês já traçaram o perfil dessas pessoas, né? Que investem, enfim, nessa área. Sim. É interessante que o prêmio, ele é aberto a pessoas físicas, a partir de 18 anos, mas também a micros e pequenas empresas. Então, a gente tem um pouco de tudo, meninos que estão saindo, né, da adolescência, pedem ajuda para os pais, às vezes, para inscrever um projeto, assim como temos pequenas empresas e micros também, que estão precisando de um aporte maior de recursos, porque essa é uma área com pouco investimento ainda no Brasil. Então, o prêmio é de 50 mil reais para um produto que vai ser entregue e esse prêmio ajuda a empresa a se estruturar como um todo, não apenas naquele desenvolvimento do produto. Bem, e o que vai pesar na hora de selecionar a proposta? No caso do Inoveps, é a aderência à questão de utilidade pública, né? É a questão da qualidade também, mas principalmente, a que ponto de prestação de serviço público ou de transparência de governo esse app sugere apresentar. Então, vai pesar as ideias mais criativas, como sempre, e de melhor qualidade, usabilidade também, mas voltadas para o interesse do cidadão. Essa iniciativa deve ter continuidade, enfim, até para estimular mais quem ficou de fora? Exato, a gente espera que sim, né? A gente teve essas 2.500 inscrições, formamos um banco de propostas que todos os órgãos do governo federal que precisam encomendar aplicativos de governo estão procurando, mesmo as pessoas que não foram selecionadas. A gente está limitando em 3.000 propostas agora, por exemplo, porque não tem nem condição de avaliar tudo isso que chega e com certeza esperamos ter um terceiro prêmio no ano que vem. E quais são, enfim, as ideias, enfim? O que é mais comum quando se apresenta uma proposta? Relacionado o que? A trânsito, a saúde? Bastante assuntos ligados à educação e saúde, né? Um pouco de trânsito também, temos, por exemplo, tivemos um sobre dengue, campanha de vacinação, médico da família, programas do governo, esses aplicativos acabam se relacionando muito com programas de governos locais ou governo federal, tentando promover e tornar mais acessível esse tipo de programa. Esse número de participantes surpreendeu vocês? Muito, surpreendeu muito. Havia uma demanda reprimida, a gente sabia, mas não esperava que na primeira edição, com um prêmio que era um pouco até maior, a gente reduziu um pouco esse ano, mas que a gente fosse ter tanta inscrição, porque é um mercado novo e muitas vezes as pessoas estão com as ideias nas gavetas, guardadas ali, esperando uma oportunidade dessa e pelo jeito foi interessante. Na prática, como é que vai funcionar? A pessoa vai ter a sua proposta selecionada, então ela vai receber esse recurso para desenvolver, enfim, como é que isso vai ser na prática? Isso, a partir da seleção ela passa a ter entregáveis, né? O aplicativo como um todo, ao final, ele vai ter 100% do prêmio, mas a cada etapa, são três, ele recebe um percentual do valor para poder continuar, porque muitas empresas sequer têm capital em caixa para poder tocar o dia a dia, então o prêmio ele é particionado justamente por isso. Como é que a gente avalia o Brasil dentro desse cenário? Enfim, a gente tem muito que avançar para ficar perto dos países desenvolvidos? Sim, o Brasil tem muito que avançar, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo o dever de casa, não só no governo, mas as próprias empresas estão cada vez mais procurando formas de se autofinanciar, de buscar soluções, inclusive de diálogo com empresas estrangeiras, a gente deixou de ser um fornecedor de mão de obra para o exterior, ou seja, fuga de cérebros como a gente brinca, isso estava acontecendo muito, principalmente na área de jogos e aplicativos e agora a gente consegue reverter um pouco isso, gerando massa crítica, gerando mercado que a gente tinha, mas gerando também mão de obra e mercado de trabalho aqui. Bom, para a gente encerrar, quais são os prazos para poder participar? Então, usinas digitais vai até dia 4 de setembro, tudo no site do Ministério e o Inoveps até 28 de agosto agora para o envio das propostas. Tá certo, então secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista, sucesso e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carla, estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.comunicações sem a cedilha e sem o tio .gov.br e se você quiser rever essa entrevista é só acessar o canal da TV NBR no YouTube www.youtube.com barra tvnbr Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!